Na tarde da última sexta-feira, uma equipe da Rádio Patrulha da Viatura 121 encaminhou para a primeira subdivisão policial de Paranaguá este homem. Ele é Márcio Pereira. E havia acabado de furtar um aparelho de televisão de 42 polegadas. Então, a gente estava patrulhando no bairro Porto Seguro, lá, né? Patrulhamento obrigatório que a gente faz na entrada de cedo do colégio que tem lá. E a gente entrevistou esse indivíduo aí, a gente tudo suspeita com a televisão. Com a de dois polegadas em cima de uma bicicleta. Daí a gente deixou passar, mas resolvemos abordar no retorno, né? Abordamos ele e ele estava conversando com o dono de uma mecânica lá, tentando fazer negócio com a televisão, né? Ele estava querendo levar a televisão para a casa de uma sobrinha dele, da irmã dele. Não soube contar a história direito. Daí a gente perguntou novamente para ele onde ele tinha feito essa bicicleta lá e tal. E ele entregou, né? Falou que foi lá no Jardim Paraná, deu uma casa, ele arrombou a casa e levou a televisão na bicicleta e estava tentando vendê-la. Ele já estava com a televisão na rua, tentando já negociar, então? Já, já. Inclusive a televisão estava encoberta por um cobertor, né? Ele dispensou o cobertor na rua e estava tentando negociar uma mecânica lá perto. Márcio Pereira tem 35 anos e a 15 faz uso de drogas. E disse que furtou para saciar o vício da Pedra da Morte, o craque. Eu tenho vontade de usar droga, comprar remédio que eu estou guardando na minha costela, no meu corpo aí. Eu entrei para dentro da casa e avistei a televisão lá. Mas a casa estava aberta? Estava aberta, eu arrombei. Você arrombou e entrou? Infelizmente. E a primeira coisa que você viu foi a TV? Foi. Uma televisão dessa não é fácil de carregar, porque é grande. O que você pensou na hora? Carreguei, né? Na casa de bicicleta. Vou levar que eu vendo fácil. Não, vou levar que eu vou fazer fácil. Não, não ia. Ela para primeiro para mim ver se eu ia conseguir vender. E quanto você faria nela, no dinheiro? Uns 400 reais. Mas você ia vender ou ia trocar em droga? Trocar por droga. Faz quanto tempo que você é viciado? 15 anos. 15 anos? Não tem como sair desse vício? Só na prisão mesmo, né? Já tem passagem pela polícia? Já. Quais os artigos? Uns 55. Só furto? Só furto. Quantas vezes? Quatro vezes. E agora, você acha que o crime compensa? Vai, volta, vai. Ah, não compensa, né? Não compensa. A gente está nessa aí por, sei lá, né? Abandono de família, ajuda, assistência. O que que te fez entrar na droga? Qual que foi o seu primeiro contato com a droga? Influência. Amigos, você começou com o que? Crack. Crack? Não teve a preliminar, passar pela maconha e depois chegar na droga? Dos 15 anos até agora, continua nesse vídeo. O que foi o seu primeiro contato com o que foi o primeiro contato com 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 o primeiro contato O que é isso?